Música Começa hoje na TV Campus o programa Tubo de Ensaio. Nós vamos percorrer a UFSM mostrando todos os seus laboratórios e as pesquisas que são realizadas neles. E para essa primeira edição, viemos aqui no Centro de Ciências Rurais da Universidade para conhecer o Laboratório de Análise Sensorial. Música A primeira vista, ninguém diria que é um laboratório. Os tubos de ensaio e as pipetas dão lugar a panelas e talheres. O cheiro que invade o segundo andar do Centro de Ciências Rurais não se parece em nada com o odor de enxofre dos laboratórios tradicionais. Isso porque o Laboratório de Análise Sensorial, que pertence ao Departamento de Ciência e Tecnologia dos Alimentos da UFSM, testa o sabor dos produtos alimentícios antes que eles cheguem à mesa dos consumidores. Aqui no Laboratório de Análise Sensorial da UFSM, uma das principais funções é de identificar características dos alimentos. Se identifica características quanto a cor, quanto ao aroma, quanto ao sabor. Aqui na cabine sensorial, como é chamada, cada pessoa recebe três amostras de um mesmo alimento e um papel onde ela tem que identificar quais são as amostras iguais e qual amostra diferente. Esse laboratório é o Laboratório de Análise Sensorial. Então, normalmente, as empresas pedem para a gente testar o produto deles para comparar com o mercado ou uma formulação nova. Então, nesses testes que são realizados aqui, as amostras são preparadas e são colocadas nas cabines sensoriais. Nós temos aqui duas equipes sensoriais. A primeira é a equipe de funcionários e servidores mesmo do departamento. Então, os funcionários e os servidores e os professores, eles estão mais habituados com os produtos, porque normalmente a gente testa esses produtos. Então, é uma equipe mais selecionada. Eles têm condições de dizer características mais específicas do produto. Por exemplo, se o produto está muito ácido, qual o grau de acidez, qual o grau de doçura desse produto. E nós temos a equipe de consumidores, que daí sim, são a maior parte os alunos, os estudantes da universidade. Então, daí são grupos maiores e eles só distinguem se a amostra é diferente, se a amostra é igual e a preferência dessas amostras. Além das aulas para os cursos de graduação e pós da instituição, o laboratório recebe produtos de empresas terceirizadas. Indústrias alimentícias de Rosário do Sul, Venâncio Aires, Júlio de Castilhos, Cruz Alto e Serro Largo, confiam ao laboratório da UFSM os testes sensoriais dos seus alimentos. O laboratório de análise sensorial da UFSM não tem um coordenador direto, mas a pessoa mais próxima diz a professora Luísa, que é responsável aqui pelo laboratório. Professora, conta para a gente quem são os alunos que têm acesso aqui ao laboratório e que tipo de trabalho são desenvolvidos. Bom, o laboratório de análise sensorial, eu tenho essa responsabilidade em função de que eu sou a professora que ministro a disciplina de análise sensorial. Então, os alunos que têm acesso são os alunos que fazem essa disciplina dentro do programa de pós-graduação em ciência e tecnologia de alimentos, e mais os alunos agora do curso superior em ciência e tecnologia de alimentos, ou melhor, em tecnologia de alimentos. Além das aulas da pós-graduação e da graduação que são ministradas no laboratório de análise sensorial, o laboratório é utilizado basicamente também para as atividades de pesquisa, porque todos os projetos relacionados ao programa de pós-graduação, eles acabam utilizando a análise sensorial como uma ferramenta e uma análise dentro das propostas de pesquisa elaborada pelos alunos e pelos orientadores. Por quê? Porque a qualidade do alimento, ela passa por esta avaliação, porque quem determina uma qualidade é o consumidor. E no momento que nós estamos trabalhando aqui com elaboração de produtos, processos, nós temos que fazer o produto mais próximo daquilo que o consumidor está esperando. Então, o objetivo da análise sensorial é realmente isso, é avaliar, quantificar, qualificar o produto através de testes confiáveis que venham atender as características do consumidor. O que nós avaliamos aqui? A aceitabilidade dos produtos, a diferença que pode ter em relação a uma modificação no processo ou na elaboração do produto, com a adição de um ingrediente novo, da mudança de um ingrediente, enfim, alguma interferência durante a elaboração e durante o processo que possa afetar a qualidade. Então, nós temos técnicas dentro da análise sensorial, como uma disciplina, que quantificam, qualificam e especificam essas modificações que ocorrem durante essa atividade, durante a elaboração do produto, durante o processo. Além de ensino e pesquisa, o Laboratório de Análise Sensorial da UFSM também está ligado a ações de extensão. Ali, os quilombolas, apoiados pelo Projeto Pilão, têm espaço para aprender receitas a partir de matérias-primas que normalmente seriam jogadas fora. É muito aproveitável a gente vir aqui e aprender coisas que a gente nunca imaginava que seria aproveitável. essas, como é que se diz, as hortaliças que a gente planta em casa, como cenoura, tomate, né? Então, eu não sabia que dava para fazer uma geleia de um tomate. Eu jamais imaginaria o que poderia fazer. Tem uma época que não tem serviço lá para fora. Aí, pelo menos, a gente aprende alguma coisa, pode ter, num período que não tem serviço, pode ter um mês de sobreviver. Essas receitas, assim, às vezes, são o próprio pessoal do curso que traz, né? Ah, a minha avó fazia tal coisa, eu não me lembro muito bem. Então, daí nós testamos essas receitas e se realmente elas tiverem um paladar agradável, a gente já transforma em formulações mais industriais. Então, hoje as meninas estão fazendo aqui o doce de cenoura com coco, que, na verdade, é um aproveitamento da cenoura, né? Então, aquela cenoura que, muitas vezes, não conseguiu ir para o mercado, porque muitas das pessoas do curso são produtoras, né? Então, não conseguiu ir para o mercado, não. Então, vamos aproveitar. Como? Fazendo o doce de cenoura com coco. Tomate. Às vezes, o tomate amassa ou o tomate fica muito maduro. Vou jogar fora? Não, vou fazer uma geleia de tomate. Então, essas formulações são feitas, normalmente, para que elas aproveitem o que elas têm em casa e tenham uma geração de renda depois com esses produtos. In Itali, I do a little dance. It's called the mambo, mambo gelato. Just you and me. Tchau, tchau.